Vou trazer o nosso especialista da CNN, Sérgio Valle, para conversar conosco a respeito disto que nós acabamos de trazer ao público. Sérgio Valle, boa noite em primeiro lugar. Você acompanha o presidente do Banco Central na análise dele? A análise dele é a seguinte, é o pior da inflação passou. Boa noite, William, boa noite, Naka, boa noite a todos que nos assistem. Olha, é uma visão um pouco rosa que o presidente do Banco Central coloca em relação à inflação. É verdade que a gente vai ter uma desaceleração ao longo desse ano, provavelmente a inflação entre em um dígito novamente lá para março e abril, mas ainda assim, muito provavelmente, a gente vai chegar a uma inflação no final do ano em torno de 5%, talvez até um pouco mais do que isso por conta das surpresas que começam a reaparecer agora. A alimentação começa, de fato, a virar um problema novamente, como o Naka falou. A gente tem feijão, a gente tem soja pressionando nesse início de ano. Câmbio ainda vai estar dor de cabeça, provavelmente, por conta do ciclo eleitoral conturbado que a gente vai ter. E combustíveis, por conta disso, também ainda deve trazer alguma pressão. Então, não vejo uma desaceleração de inflação tão rápida acontecendo assim, não, William. Naka, o que a gente está todo mundo achando é que ele consegue, talvez, o Roberto Campos Neto, trazer essa inflação ali para o topo da meta, será? O mercado financeiro já está prevendo um número acima dos 5. 5 é o topo, estão prevendo 5,09, a última pesquisa Focus. Estão achando que, novamente, talvez o Banco Central esteja um pouco atrasado na reação. Agora, é interessante porque, William, durante esse seminário, Roberto Campos Neto foi muito suave, muito delicado ao citar o cenário das contas públicas. Ele disse que a nossa curva de juros, que é a previsão do mercado financeiro para os juros lá na frente, sobe bastante e fica flat, paradinho, lá em cima, o que não é muito comum. Outros países, por exemplo, estão com a curva subindo e depois ela tende a cair. Ele botou a culpa disso nas contas públicas, mas de uma maneira bastante discreta. E, obviamente, as contas públicas são um motor importantíssimo, uma razão importantíssima da nossa situação tão ruim da economia atualmente. Sérgio, só para a gente arredondar a nossa conversa, há um ponto ali nas declarações do Roberto Campos Neto, que ele joga o nosso olhar lá para fora. Ele diz que tem inflação ocorrendo lá fora, tem movimento, sobretudo, no petróleo lá fora, tem movimento de juros lá fora. Agora, ele pareceu menos preocupado, talvez por quê? Porque a Omicron lá fora promete reduzir um pouco, digamos, o calor da inflação mundial? Olha, William, a inflação que a gente está tendo lá fora e que está tendo aqui, quer dizer, não é alta só para a gente. A gente está vendo o CPI, a inflação americana, chegar a 7% e o FED, o Banco Central Americano, provavelmente vai ter dificuldade ao longo desse ano em lidar com isso também. O problema dessa inflação que a gente chega nesses patamares é que a gente começou a ver na nossa inflação brasileira aqui no final do ano passado, ela começa a se espalhar para outros itens. O índice de difusão que a gente gosta muito de ver, que mostra quanto que está subindo de inflação dentro dos itens do IPCA, já está em quase 75%. Sinaliza que você tem uma inflação que já está começando a disseminar com mais intensidade e coloca o trabalho para o Banco Central com mais dificuldade ao longo desse ano. Ele está sozinho, política fiscal não está ajudando, câmbio não vai ser um elemento de ajuda esse ano, a política não vai ser um elemento de ajuda esse ano e a gente precisa diferenciar o que está acontecendo agora com outros momentos que a gente conseguiu desinflacionar a economia com mais intensidade, como foi em 2003 e 2016, que foram anos de inflação de 10%, mas a gente tinha um conjunto que estava ajudando, que não é o caso agora. Sérgio Vale, especialista CNN, meu obrigado. Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, obrigado. Boa noite a ambos.